São feitos de ferro em brasa São feiticeiros do canto, magos da terra vermelha Que conservam a centelha da chama macha da história Nessa imensa trajetória dos anseios seculares Vivem tecendo cantares da teia de ouro da glória Legenda de canto em canto, as seis cordas da guitarra Sinfonia de cigarras, solta no vento pampeiro Que nem num pialo costeiro, agradeço ao patrão santo Pela luz deste meu canto e a glória de missioneiro Quatrocentos anos de luta, embala o sonho jesuíta Na santa pátria bendita, que o tempo imortalizou Por isso cantando estou, pois só tu pã me governa Nesta simbiose eterna, que vem do meu bisavô Nossos cantos libertários, ecoam soltos na pampa Como traduzindo a estampa, o missioneiro entonado Que terminou enraizado, no velho solo altaneiro E carrega como herdeiro, o mapa do chão colorado Legenda de canto em canto, as seis cordas da guitarra Sinfonia de cigarras, solta no vento pampeiro Que nem num pialo costeiro, agradeço ao patrão santo Pela luz deste meu canto e a glória de missioneiro Legenda de canto em canto, as seis cordas da guitarra Sinfonia de cigarras, solta no vento pampeiro Que nem num pialo costeiro, agradeço ao patrão santo Pela luz deste meu canto e a glória de missioneiro Pela luz deste meu canto e a glória de missioneiro